Só quem veio adorar a Ele, adore o Espírito Santo Ó meu Senhor, eu nasci pra te adorar Tu me formaste para te louvar E não importa a situação, na alegria ou na dor eu vou cantar Eu nasci pra te adorar Senhor, vou pra sempre dar o meu louvor Eu nasci pra te adorar e não importa a dor, serei pra sempre teu adorador Eu nasci pra te adorar Senhor, vou pra sempre dar o meu louvor Eu nasci pra te adorar e não importa a dor, serei pra sempre teu adorador Vou louvando a Deus, tô louvando a Deus, e pra sempre louvarei a Deus Vou louvando a Deus, tô louvando a Deus, e pra sempre louvarei a Deus Quanto vem adorar nessa noite, adore a Ele porque Ele se faz presente nesse lugar Oh Espírito Santo Sem teu amor, não dá pra viver Sem tua presença que invade o meu ser Eu fui gerado para te adorar De coração, pra sempre vou cantar Ah, pra te adorar, pra te exaltar, pra te seguir, pra sempre Pra te adorar, pra te exaltar, pra te seguir, pra sempre Eu nasci pra te adorar Senhor, eu vou pra sempre dar o meu louvor Eu nasci pra te adorar Senhor, eu vou pra sempre dar o meu louvor Eu nasci pra te adorar e não importa a dor, serei pra sempre teu adorador Vou louvando a Deus, tô louvando a Deus, e pra sempre louvarei a Deus E pra sempre louvarei a Deus Vou louvando a Deus, tô louvando a Deus, e pra sempre louvarei a Deus Eu nasci pra te adorar Senhor, vou pra sempre dar o meu louvor Eu nasci pra te adorar Senhor, eu nasci pra te adorar Senhor, eu vou pra sempre dar o meu louvor Eu nasci pra te adorar e não importa a dor, serei pra sempre teu adorador Vou louvando a Deus, tô louvando a Deus, e pra sempre louvarei a Deus Vou louvando a Deus, tô louvando a Deus, e pra sempre louvarei a Deus Aleluia, louvado seja Deus dessa noite Toda honra, todo louvor seja dada a Ele, que merece todo louvor Que Deus abençoe em nome de Jesus Aleluia